O dinamismo aí, que a gente pensa em equiparação salarial, muito bacana, legal. Numa empresa, diretores, enfim, o quadro de funcionários, a equiparação entre homens e mulheres, tudo certo, concordo e apoio a equiparação salarial. Mas tem um dinamismo que a gente tem que observar aí. Essa questão do ranking que você falou, por exemplo, as meninas, no caso da Nova Zelândia, deveriam dar mais que os caras, porque estão melhor ranqueadas ali na história. Agora, como é que fica a história de, por exemplo, na moda, as mulheres? As mulheres têm salários maiores, as modelos, mulheres. Tradicionalmente, recebem mais por isso. Acho que tem uma dinâmica que a gente tem que respeitar. A equiparação salarial, de um modo geral, é claro, é muito bem-vinda. Eu não sei se a gente tem que respeitar a dinâmica ou se a gente pode estabelecer novos parâmetros para que isso melhore. Mas se a liga masculina, Paulinha, gera dinheiro em profusão, ela tem mais dinheiro para pagar. Mas recebendo menos sempre, por que as mulheres vão se sentir na responsabilidade de virar esse jogo? Por exemplo, a Brasília é boa. Mas não é o salário que vai fazer, eu acho, ela se motivar. Mas vai também, vai reconhecer. O trabalho é o mesmo, ganhar medalha para o seu país. Existe uma discrepância muito grande também no futebol masculino. Esses jogadores que ganham fortunas representam 10% do total do futebol. A maioria dos jogadores também não ganha o capacidade. Mas na seleção não existe um valor para todo mundo igual? Eu estou falando de seleção aqui, porque clube é outra história. Eu vim tomar um ponto bom, porque a Marta ganhava mais que várias outras jogadoras da seleção. Eu quero concordar aqui com o Edgar Pé Cunha. Me mostra um modelo masculino que ganha um décimo do que ganha Gisele Bündchen. Gisele ou outra modelo? Mas poderia ter, é isso que eu estou falando. Não tem mesmo. E talvez as mulheres jogadoras... Mas isso não faz parte de uma dinâmica do mercado em si, particular? Não, eu acho que faz parte de uma dinâmica do mercado. Mas a gente está falando de seleção nacional, onde está todo mundo buscando a mesma coisa. Mas os patrocínios não são os mesmos. Mas patrocínio pode ser... Eu estou falando de contrato. O contrato pode ser diferente, mas pode trazer alguns privilégios que eu acho que são negados. Imagina a menina da seleção Nova Zelândia, não pode viajar de executiva e os caras podem. Não faz nem sentido isso daí, gente. Eles são atletas a favor de um país, num objetivo comum de conquistar uma medalha de ouro, de ser campeão mundial. É a mesma coisa. Ah, falando bonito. É verdade. É por isso de... É por isso que acabando essa edição do Morning Show, a Paulinha vai lá comigo na sala do Tutinha para a gente equiparar os falados. Vamos equiparar, vamos equiparar. Quando você... Ah, boa, boa. Vamos equiparar, inclusive, quando eu tiver o mesmo tempo de trabalho que eu. Ixi, o que é? Eu estou aqui há 20 anos. Você está com a minha carreira. Eu tenho pouco mais de 20 do que de vida. Então, por isso que eu tenho... Pois é, então a vida é assim. Quem está há mais tempo, às vezes, ganha mais. O negócio de equiparar o salário é no Wonderland. Não tem, não exige. A seleção feminina tem uma representatividade muito menor que a masculina. Em que país? Aqui no Brasil? Como? Aqui no Brasil. No Estados Unidos não. No Estados Unidos não. Na Nova Zelândia não. Na Noruega não. Não, a seleção da Nova Zelândia não representa nada. É porque você gosta de futebol feminino. Nem de futebol você gosta. Não, nem de masculino eu gosto. Se for da seleção de Santos, ele gosta. Partiu para cima. Se for a seleção Santista, os caissaras, eu gosto. Olha, sabe o que eu acho? É o seguinte, já existe uma diferença bastante óbvia no mundo inteiro, em vários segmentos. E por que não a gente procurar uma coisa mais igualitária? Eu apoio você, eu estou com você. Tá bom. Por que não? Amanhã a seleção feminina pode dar mais alegria para o Brasil do que a masculina. Ah, tá. Você acha que não? Por que não, gente? Por que não? Daqui 25 anos isso vai acontecer. Se acontecer. É, porque se a gente continuar pensando assim, nunca vai acontecer. A verdade é essa. É isso que eu estou querendo dizer. Tá, pode ir para o próximo. Vambora. Vamos em frente. Só para não sair do assunto futebol, o Elano. Eu acho que a Fórmula Indy um dia ainda vai dar mais alegria do que a Fórmula 1. O Elano, Caião, foi cortado durante a Copa do Mundo. Não foi cortado antes, não. Durante a Copa do Mundo de 2010. Ah, no primeiro jogo, né? No primeiro jogo. Vamos lá.